Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Rio World no nosso desafio do Gelo Marinho e na DLC da Realeza E o Gabriel, o Kong e a Arlene, eles estão meio que perdidos aqui, porque nada acontece, mas acabou de chegar um grupo de comerciantes aqui Vamos ver o que a gente consegue, opa, eles vão passar, opa Ah, isso é bom demais, o que esse múfalo tem? Pano, esse outro múfalo, esse bicho aqui tem o que? Ah, ele não tem item, ele não carrega, é só o múfalo Aqui o múfalo, item Ah, putz, esses caras não tem quase nada, mano Esses caras são pobres, eles tem bastante prata, é bom ter a prata, né? Vamos ver Ah, acertou nos bichos errados, mano Podia aproveitar pra ir lá, né? É a minha chance Todo mundo tá armado Minha chance lá Ele tá distraído Se eu chegar lá no corpo a corpo Acertou o múfalo? Acertou, mas não machucou Será que dá? Ai, não acerta não Encosta, 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 encosta Não acerta a lane não Boa, boa Só encostar Nice Encosta, encosta Isso, não deixa ele atirar não Ufa Cápsulas chegaram O que que veio? Ah, é, as Medicina Glitter World Beleza Cutuca ele aí, mano Esse bicho é fraco na mão Ele é forte de longe Mas colado ele Não dá nada, não Já mete bala nesse negócio aqui também Pô, mas vocês são ruins de tiro, hein? Beleza E os comerciantes Tá, vamos pegar isso aqui Pegar isso aqui Ó, deu o plaste aço aqui Todo mundo volta ao normal Gabriel aproveita e desveste esse cara aqui Depois de terminar Estou indo embora por causa da temperatura Peraí, não vai embora ainda não Quero fazer um Será que a lane alcança? Acho que ela alcança Caramba Vou te falar, viu, mano O mecanoide ruim de tiro, viu Nem pra acertar o múfalo na orelha O que que o Gabriel tá aprontando? Tá, vamos acelerar aqui A Arlene não vai conseguir alcançar o cara pra negociar Meu Deus do céu Que vergonha E esse cara aqui? Não, não faz trabalho simples Ok, pelo menos a gente livrou a área aqui, né Tá, agora vamos acelerar Eu queria fazer umas alterações aqui Meu quartinho aqui já tá da hora Caramba, eu queria ter negociado com aqueles caras Tá bom, tem comida Os corpos estão aí Eu preciso começar a liberar lugar pros corpos, né Eu preciso permitir podre aqui Pra trocar, pra tirar os corpos de lá E trazer pra cá os corpos que não são podres Os cadáveres que não são podres pro porco comer Os porcos vão ficar sem comida Deixa eu ver Yak se juntaram, comida Dois Yak, beleza Eita O que que é isso? Tá, lobo ártico Ele aguenta até menos 55 O bicho é bruto, hein Ih, esqueci de mudar aqui pra cama hospitalar Péssimo lugar Vocês escolheram pra entrar, mano Comida, né Comida Os Yak aqui é comida também É um macho e uma fêmea Mas também não dá pra criar, mano Eles comem demais esses bichos aqui Pra bater os dois Não tem o que fazer, não Na pesquisa O que que eu poderia investir aqui agora? Eu fiz a refinação de combustível Eu posso fazer a refinaria de biocombustível E usar a carne humana pra Pra refinar o combustível Não é uma má ideia O que que eu preciso? É que, acho que a bancada de pesquisa de alta tecnologia Seria melhor, né Pra eu poder continuar avançando Mas a refinaria de biocombustível Poderia construir o gerador a biocombustível O gerador normal Oh, mano, de novo Dá uma folga aí pra eu pensar Onde que eles caíram? Ah, tá bom Pelo menos caíram num lugar onde não me atrapalha em nada Vou descansar Porque Tá, deixa eu pensar Que eu vou aprontar aqui Os porcos estão com fome Não, eles estão comendo Tá, vou puxar aqui lá pra fora Eu acho que eu vou proibir de colocar corpos aqui E vou voltar a esquartejar Proibir cadáveres E vou permitir Comida crua Carne Carne humana Nossa, acho que assim é melhor E aí agora eu volto a esquartejar Cadáveres humanos Acho que assim é melhor E aí eu vou esquartejar os cadáveres agora E tem mais cadáveres não na tela Fora esse aqui Tem um aqui, um ali Tem mais? Acho que não tem Acho que não tem Eu preciso da bancada de alta tecnologia Pra continuar avançando, né De qualquer maneira Mas no momento Não tem tanta necessidade assim Acho que seria melhor A minha energia O maior problema da minha energia É quando chega no Quando chega no invernão, né Que eu fico sem sol E aí os painéis solares Não conseguem carregar nada Deixa eu colocar É o Gabriel É pra Lobo madeira sentado Vamos ver essa missão Do Império do Ezo Está fazendo a solicitação Ele quer que você cuide Do seu animal de estimação favorito O lobo de madeira bufo Por 18 dias Vou ganhar 2 de favor real Mano, 18 dias? Vou aceitar É com o Juan? Pode ser, né? Não, o Gabriel O Gabriel que é o protagonista O Ufos chegou Então já vamos passar o Ufos Lá pra área onde estão os porcos É, Ufos Será que eu consigo Deixa eu ver uma coisa Cadê o Ufos? Está vindo Ele aguenta até menos 40 O Ufos, ele não é fraquinho não, mano Acho que eu vou dar uma área maior Para o Ufos É, editar Espera, deixa eu soltar aqui a pausa Para não perder tempo Área permitida Gerenciar áreas Essa área 1 aqui Vou renomear ela para Ufos Será que eu consigo criar esse cachorro E ele fica dócil E ele vem para mim Mas de qualquer maneira Eu tenho que entregar ele Para completar a quest Então não vale a pena Gastar alimento com isso, não Expandir a área do Ufos Para cá Para onde tem comida E aí ele se vira Pronto Aí ele se vira Deixa eu fazer mais camas de animais Ó, já nasceu o porco já, mano Então respeito 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 é minha decisão É, vida selvagem Ufos Restrição Animais O Ufos vai para a área do Ufos Aí, pronto Vai ser estar livre agora, meu filho Ok Então peguei a missão A favor real Porque o Gabriel Ele tem que se tornar O rei do norte, né, mano O Gabriel tem que ser o rei Dessa parada aqui Eu não vou sair Desse mapa aqui, viu Não vou sair Se vocês viram alguém Fazer esse desafio aqui O cara se movimentou para a geleira Para poder usar É, a energia geotérmica Não, não vou fazer isso, tá, eu vou ficar aqui até da game over Uma hora o Randy vai zoar nós aqui Por enquanto a gente está bem protegido Vai ser difícil o Randy mandar alguma coisa que atrapalhe muita gente Até pelo tamanho da base E pela quantidade de colono Provavelmente tudo que o Randy mandar aqui A gente vai conseguir lidar tranquilo Consertar ali Conserta Eu tenho quantos componentes ainda? Tenho que ficar de olho Tenho 28 componentes 184 Eu vou fazer o seguinte Eu vou produzir aqui Tarefas Eu coloquei para fabricar o casaco sempre, né O casaco de pele humana O que eu posso fazer aqui? Eu vou adicionar uma tarefa Vou fabricar o casaco para o Gabriel O casaco Proibir tudo Lã de alpaca Fechar Invasão Ok, lanceiro Piqueiro É de boa Esses aqui são de boa O problema é quando vem o O que é melee, né Porque aí ele vai direto nas Nas torretinhas Peraí, pô Ok Vocês precisam ir para a luta Gabriel O homem vem para cá E a Arlene Vem para cá Quando for assim, tá bom Mano, ele acertou Uau, mano Tá protegido Tem essa cobertura E tem essa cobertura aqui, mano Ó, o bicho me acerta Dessa distância E eu não consigo acertar ele Droga Vou precisar se tratar Tá, vou liberar aqui eles Para tratamento Esse bicho vai ficar atirando Ali, né Ele tá mirando aonde Ah, ele veio para a frente Agora Arlene Isso, vem Vem mais Vem mais Entra na área Isso, garoto Aí Agora resolve o problema Arlene resolve o problema Gabriel Gabriel Não trata mais seus companheiros, não É Eu acho que eu tô usando Medicina muito potente, né É Só na bandagem ali O Gabriel resolve Tá caindo já Riqueiro ferido Queria que eu O Randy desse Uma folguinha aí Só pra eu poder recolher os corpos Que meus porcos aqui Vão começar Tá Tá preenha de novo Não, ela não tá preenha Vai Arlene O vão tá curado Certo Beleza Vamos lá Vamos deixar eles fazer uma limpeza aqui E aqui E aqui A prioridade aqui É crítica, né De corpos Os bichos comer Carne humana Bom, temos uma boa notícia A porquinha tá grávida Cadê ela? Tá grávida Ela tava com desnutrição Mas já comeu Situação de alimentação Ok Eu comecei a esquartejar Os corpos humanos de novo E agora Eu vou fazer Antes que eu esqueça De novo Eu vou fazer A porcaria da bancada De esquartejamento Antes que eu esqueça Outra vez Porque eu sempre esqueço E eu tô perdendo Muito material Por causa disso já faz Um tempão já Então deixa eu fazer A mesa de açougueira Aqui Só que tem que ser De Não, peraí Tem que ser de aço Aí porque eu gasto 75 de aço E 20 de madeira Mas o aço Eu consigo recuperar Então eu vou fazer Ela aqui, ó Que aí eu não sujo A parte da Da cozinha, né Não deixo sujo A parte da cozinha E vou ligar aqui De volta Pra voltar a processar Os pedaços de aço Os mecanoides Eu já desmontei todos Então faço isso aqui A Arlene vai fazer Mais pedaços E eu Liberar esses corpos Aqui pro Gabriel Passar a faca Senão os porquinhos Vão ficar sem comida De novo Eu tô alimentando Os porcos Com carne humana Eu não preciso De carne humana Porque eu tô Produzindo bastante Bastante arroz, né Agora Então Tô tranquilo Mas os porquinhos É bom manter Eles bem alimentadinhos Então a alimentação Deles já tá Azoada já Então a cuidar Que senão a porca Acaba abortando Tá A gravidez intermediária Já Gabriel tá dormindo Eita Nave desfolhante Ok, né Que bicho que é esse aqui É o ceifador O ceifador é perigoso O ceifador é perigoso O lanceiro não O ceifador é perigoso Gabriel Prioriza o esquartejamento Eita Porra, do lado da Arlene Sentiu uma maldade aí Sentiu uma maldade aí Você não vai acertar Você não vai acertar Esse tiro Você não vai acertar Errou Errou Vamos ver se eu consigo fazer Ele vir pra cima Arlene vem pra cá Deixa o Gabriel levar a carne Pra lá Gabriel vem pra cá E o Juan Vem pra cá Então a Arlene Ela tava vindo aqui Isso aqui acorda Sozinho Eu vou ir lá Com o Gabriel Porque o Gabriel Ele tem a vantagem Da velocidade Ele tava com um monte de psico Só vem Será que ele vem até aqui? A Arlene e o Juan Eles tem a vantagem De casal Aí tipo Pô, Gabriel O cara tá Toma Olha Bloqueou Olha o Gabriel Mano Folgado Como é que tá esse bicho? Caramba O Gabriel tá bom de tiro Acertou no reator Acertei no reator Do ceifador Vou dar mais um tiro Eu acho Enquanto isso Cadê O Juan e a Arlene Estão esperando ali Só quero Só espero que ele não fuja Boa Onde pegou esse tiro? Perna direita Perna direita O bicho não tem nem perna Maluco Trazer o bichinho Patoca De arte e de tiro Tem isso aqui 110 108 114 96 Eles vão repondo Eles vão repondo Acho que usa aço Se não me engano Usa componente Pra repor os tiros Bichinho duro De morrer Ok Vamos ver como é que tá A situação psíquica Aqui do Gabriel Esquartejei o humano Beleza Na escuridão Ambiente feio Observou o cadáver Expira em 4 horas Tá Agora eu vou dar Um boizinho pro Gabriel Provavelmente ele vai ter Algum ataque O Juan tá muito tranquilo Aqui a situação dele Talvez eu poderia usar ele Pra esquartejar Ao invés do Gabriel Né Ele tá com muito mais Bônus aqui Ele tem mais 14 de bônus Tanto ele quanto o Arlene Tem mais 14 de bônus Acho que eu vou começar A usar ele pra esquartejar Acho que é burrice Usar o Gabriel Arlene continua ali Arlene domadora Acho que eu vou conseguir Completar essa quest Quanto falta aqui 75 já dá Já pra construir Acho que eu vou conseguir Terminar essa quest O Gabriel conseguiu Se recuperar ainda Do estresse Caramba Tarefas Adicionar uma tarefa Esquartejar criatura Sempre Inclusive cadáveres humanos Qualquer trabalhador Não Só o Juan Só o Juan E agora eu posso remover isso aqui E agora eu posso começar A liberar os cadáveres O Brian O Brian Não sei se é uma boa Liberar o O Brian Espera aí Que parou o jogo Aqui Uh Arlene Você não fez isso Tá Chama 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 a galera Vamos lá resolver Essa parada Agora Vai A distância Que esse bicho Pega Só até aqui Cadê o Gabriel A melhor coisa que eu faço Aqui é meter um corpo a corpo E o Juan Atira de longe Nossa Acertou na cara Do Gabriel Encosta 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 Nice Sério que o Gabriel Tomou um tiro na cabeça Do Juan Deixa eu ver Lanceiro Lanceiro Não Foi tudo lanceiro Aí Mano Atira Vagabundo Mais Ó Atira na cabeça Também Ela O Juan Acertou Ela Resgato Gabriel E ela tem que se auto medicar aqui Em campo de batalha mesmo Deixa eu liberar o auto medicação pra ela Só pra resolver esse problema Só pra resolver esse problema aí Tá Tá Já que você tá aqui Destrói né mano Deixa eu ver se o Juan tá Nunca irá medicar Como assim mano Ai o Juan Não pode medicar E o Gabriel Ele tá podendo Sete horas Será que a Arlene consegue voltar? Puta merda Mano Seis horas Cinco horas Não Melhor medicina do mundo O Gabriel agora Priorizar Tá indo tratar já Isso Medicina Glitter World Ups Sei que o Gabriel tinha morrido Três horas Nice Foi um bom tratamento Putz Que alívio Comerciante de produtos Exóticos Mas eu acho que ele não tem nada de bom pra mim não Vou chamar ele aqui Nunca tem Tem que fazer Uma televisão ali O resto Ele tem medicina Glitter World Mas eu não tenho dinheiro Então ficou por isso mesmo né Cada um faz sua parte Mano Quase que o Gabriel morreu Tá faminto Vai lá alimentar o cara Mano Ele nunca vai fazer o serviço Aê Obrigado Doura aguda Esportejou o humano Ok Essa tá de boa Agora é só esperar o Gabriel se curar né mano Que agora Ai meu Deus do céu Os cusileiros Enviaram de cápsula hein Bruto Pera aí Tem uma coisa De atenção Ah eles vão se preparar Como é que tá o isolamento deles Esse aqui Menos 32 E esse aqui Menos 53 Submetralhador aí Ué Ah estão indo se preparar Um não vai conseguir chegar Esse aqui não vai conseguir chegar não Nave de escravas Esse deve estar com hipotermia já É mas 11% não é nada né O Gabriel já levantou mano Meu Deus do céu Tiro na cabeça Tiro na cabeça Tiro na cabeça Várias armas hein Falar nisso Deixa eu tirar aqui O negócio de arma aqui Senão eu vou perder Fundir arma Depois eu escolho O que que eu vou fundir Desvestir Caramba tá Não tô conseguindo avançar Nesse episódio de hoje Não para os ataques Um atrás do outro Ok ok Beleza Nave de escravos Arlene Tem mais? Vai Gabriel Tá bom Já deu seu showzinho Já O que que tem na nave de escravos Tem escravos Tem Medicina Nada Nada É a nuvem dessa Vender essa Metralhadora Pobre O cinturão Eu vou guardar Caso eu queira Destroçar aqueles corpos Que tão ali embaixo Provavelmente eu vou fazer Vende isso aqui também Só isso Por enquanto só Vai Gabriel Já deu seu showzinho Pronto Já deu Agora A Eliane Vem pra cá E o Gabriel Vai pra cama Como é que ela tá Cada um fica na sua cama De boa Um acordou Foi fazê-la mais um Um pouquinho de arroz Os porcos tão com fome Deixa eu ver aqui Tá Ocon Faz sabor pra mim Vai levar a carne Pros porcos ali Que tá Tá embaçado Aí 75 Agora Tá dando Tá rendendo Aí ó Agora tá rendendo Tô na bancada De açougueira Agora Faz tempo Que eu tô enrolando Pra fazer isso Viu mano Faz tempo Toda hora Eu fico Miguelando Recurso Miguelando Recurso Eu perdi Muita carne Nessa brincadeira Mas agora Tá ok Agora tá Regulamentado O Cuon Tá agora Com uma situação De esquartejou Menos 14 Mas ele tem Vários bônus Aqui ele tem Então não tem problema De esquartejar Ser humano O problema Era que eu tava Esquartejando Com o Gabriel O Gabriel vai tomar O debuff De 6 Nossa Ele tá com esse debuff Durante quantos dias Falta 2.2 dias ainda Aqui ó Ele vai tomar Esse menos 6 De nós Esquartejamos o humano Mas beleza Enquanto eu não comer A carne Vai ser muito difícil De afetar De fato A minha colônia E tá esquartejando o humano Beleza Vou aproveitar E finalizar esse episódio Por aqui Eu não consegui fazer Muita coisa Porque vocês viram Foi meio Que loucura Esse episódio Aqui No próximo episódio Vamos buscar Essas coisas aqui A gente se vê lá Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho